...um programa latinal, com o meu coração, sobre a cidade de Porto. Estamos a chegar mais ou menos a Junho, em São João, não sei o que mais, e convidá-lo para reclamar. Eu se falei por... ...mas que o resultado da história roubou ao estúdio, e levei-me, sim, sim, eu depois estava com a cabeça pintada, e, de repente, a Mércia Romero ia ter comido e diz-lhe assim, ah, tens que nos escapar. Porquê? Eu vivi a uns quadros, pois foi, estava em uma gaja, de fácil conhecia, e quis-lhe haver um amigo com os quadros daquela gaja, e depois a gente está me dando tranquilo, e não sei o que é, diz, vamos olhar, deixa de um porco, ela fez um perco, diz que é que a gente não precisava de um porco, mas, assim, eu não sei o que é, diz, não quero, mas não quero. E o quanto a questão, tudo é sorrindo, o resultado, e quando foi-lhe falar, eu não era lindo. Depois tive-lhe que falasse comigo, imagina-me, sem ler. Claro, quando saí, diz, ó, porque diz, bata todas as coisas. E queria fazer toda a cintura indiana, eu fui o único homem na vida dela, que chamou, senhora Saracim, menina queque. Mas diz, bata, menina queque, do bom fim, a fazer poesia, isto é procurado a cidade. Até aí, tem acontecido. Só que acontece uma coisa, aquelas balhas de impérios dessas, é que, ela se chama a senhora Saracim, mas tinha meia-meu, mas tinha de outro lado, mas há pessoas da cidade. E a Mestre Almer não sabia que era um velhinho. Eu estava tão... Dizendo para mim, essa vez uma jornada de cá... Dizendo para fazer o porto das... O porto das... O porto das... Dizendo para mim, desce... E, mais uma mulher, mais um pobre, mas um obrigado. E, mas... Dizendo, olha... Uma mulher, uma mulher, por meio pôr-mea ajuda à volta... É um dirigente pobre. Aliás, mas... Aliás, o segundo... Ah, claro... Se não era, de gente pura. Eu deveria ser pura. Aliás, que... Ah... Ah, sei dizer... A roça ou a azura... Passaram algum tempo que eu fui fazer... e uma delas foi poesia. Fiquei desfantadíssimo porque chegou ao ponto e vejo cartazes que andava nos caminhos e anunciava que se está uma poesia. Isto vai ter uma cultura de graça, isto vai ter uma cultura de graça, isto vai ter que chegar. É que quando foi falar que foi o homem da cultura da teça. E vai para o primeiro. Não, é turismo. A comissão é que está à rede, mas dá a porta dos restaurantes para comer. Pois sim. O senhor ministro da cultura da Grago. Não, é o primeiro que se está a dizer, você vai ter que fazer o chão. Eu fiquei assim. E eu vou estar com o chão. Oh, sim. Está com o chão. Está com o chão. Está com o chão.